Aplausos Aplausos Então você filma até isso? Eu quero filmar tudo Mas se não tiver um desempate vai ser assim Aplausos Aplausos Não é? Não é? Muito bem! Já passaram a aplausos Categoria de menos de 71 kg Se estão encontrando como a maioria dos jurezes E a vitória vai Para Marcos Santos! Jura! 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 Jura!